Opa, olha aí, é a terceira vez, seguida. É o Baltazar de novo? É, minha filha, ele está aqui na sua vida. Quer você queira, quer não. Ah, não, pai, não, não acredito. Ah, e tem uma coisa muito importante aqui, viu? Será uma união muito feliz. Com o Baltazar, gritando assim no meu ouvido, anta, anta, anta. E tem uma coisa muito mais importante aqui. O que é? É você quem vai procurar por ele. Pai, você está ficando velho, sabia? Você não acredita não, minha filha? Jamais isso vai acontecer na minha vida. Rosiberio não duvida não. Não, você nunca ouviu aquela frase famosa? As cartas não mentem jamais. Hã? Desculpa eu não ficar te fazendo companhia, Rafaela. Mas o Pedro está me esperando, eu tenho que ir. Você vai se casar com ele? Não, não vou. Você vê como são esses homens, Zilda. Não querem nada com a gente. Não, não foi bem assim, não, Rafaela. Ele me pediu em casamento. Eu é que recusei. Como? Como recusou? Recusou aquele pão? Ô, Zilda, você ficou maluca? Ela está querendo brincar com a minha cabeça? Não, eu sei bem onde é que eu piso, Rafaela. Agora está tudo ótimo, muito bom. Mas amanhã, daqui um ano, daqui dois... E eu não quero sofrer. Ele é muito jovem ainda, vai ter muitas paixões. Mas vamos continuar até quando tiver que terminar. Que coragem, hein, Zilda? Coragem não, minha amiga. Bom senso. Eu já errei muito na vida. Inclusive com você, eu não quero errar mais, não. Desculpa eu não ficar, tá? Vamos, deixa eu ir. Vai correndo, menina. Tchau. Tchau. Obrigada, hein. Você sempre foi muito minha amiga. Agora, então, apesar de tudo, está sendo mais ainda. Obrigada. Tchau. Até amanhã. Aproveita, Zilda. Tchau. Tchau. E agora, Rafaela? Conseguiu o dinheiro? A vida vai ser mais fácil? Por que você está sentindo esse treco aqui dentro? Droga. Melhor é ir dormir. O dia hoje foi muito cansativo. E aí E aí E aí Tá nojo, Antônio? Sou eu. Calma. Peraí, não precisa dizer nada. Não diz nada. É... Você não quer dar um pulinho até aqui, não, por favor? Não, nada. Eu que tô aqui me sentindo um pouco sozinha. Você faz isso? Desculpe, Ana Cláudia. Eu viria mais cedo. Sabe, mas aconteceu um pequeno imprevisto. Enfim, eu me arrumei muito cedo e tomei uns drinks pra fazer hora e acabei pegando no sono. Não, tudo bem. Quer falar com minha mãe? Bem, ela está? Ah, imagina. Claro que tá. Ela tá lá no quarto. Vou chamar. Por favor, Ana Cláudia, se ela estiver deitada, não incomode, sim. Deixa disso, doutor Montenegro. Eu vou chamar. Eu vou chamar. Eu vou chamar. Eu vou chamar. Tchau.